Olá meninos e meninas! Estamos de volta para mais um vídeo e eu vou fazer a montagem de um bolo, tá? Muita gente vem me perguntar como eu monto os meus bolos, tá? Então aqui eu vou fazer uma demonstração de como eu faço a montagem. Antes de tudo, eu quero mostrar a massa. Chega mais pertinho aqui para a gente ver essa massa de pertinho. Gente, olha que maravilha! É a massa que nós já temos aí no canal, tá? Camila Botelho, essa massa incrível que todo mundo já ama, né? E agora nós vamos fazer então a montagem do bolo para vocês. O recheio desse bolo vai ser de leite ninho com morango, tá? Então eu vou começar cortando a minha massa. Muita gente me pergunta, Camila, você corta com a faca? Ó, eu corto com uma faca de pão, tá? Ó, eu coloco aqui na primeira faca, onde eu quero cortar a primeira fatia, certo? E eu vou rodando o meu bolo, rodando e cortando. Depois que eu já cortei toda a lateral do meu bolo, ó, tá toda cortada. Eu sigo ela até o final. Ela vai sair do outro lado e a camada cortadinha, tá? Às vezes fica um pouquinho tortinho na hora de cortar, mas isso não tem problema, porque depois na hora da montagem e prensagem ela vai ficar retinha, tá? Coloquei ali novamente e corto a segunda camada. Muita gente me pergunta se eu coloco a parte de cima ou a parte de baixo do bolo na forma. Eu coloco sempre com a parte de baixo. O fundo do meu bolo vai ser a parte de cima na hora que eu estiver virando, tá? Eu pego a própria forma do bolo que eu assei, eu coloco um plastiquinho aqui dentro, pra facilitar na hora da remoção, né, do bolo, na hora de virar no prato. Eu vou levar o primeiro disco lá dentro. Arrumo direitinho. Aqui eu já tenho a minha calda. Muita gente pergunta como, com que eu umedeço o meu bolo. Aí eu já expliquei várias vezes também em alguns vídeos. Depende da situação, depende do bolo, depende do recheio, tá? Tem bolos que eu umedeço com a própria calda da fruta, no caso do abacaxi, eu umedeço com a água do cozimento do abacaxi, né? Quando é um bolo de leite ninho, assim que nem é esse, eu coloco leite, leite condensado. Ou se a pessoa não gosta muito, eu procuro sempre saber informação do gosto da minha cliente, né? Porque eu quero o máximo de agrado pra ela. O bolo é pra ela, é especial pra ela, né? Então, se ela não gosta de um bolo muito doce, eu não vou colocar muito leite condensado. Às vezes, dependendo da situação, eu nem coloco, tá? Então, eu vou colocar aqui uma quantidade generosa, porque quem conhece os trabalhos da Camila sabe que recheio pouco é bobagem, né? Então, vamos lá. Eu vou espalhando com a colher. Tem gente que monta o bolo e espalha o recheio na manga de confeitar, né? Assim por dentro. Bom, isso é uma questão de gosto realmente, assim, não é uma regra, né? Você pode espalhar assim, você pode espalhar com um saco de confeitar, é o que achar a melhor forma, tá? Eu vou usar o morango in natura, tá? Esse morango aqui, ele tá só picado, tá? Gosta de colocá-la na peneira com um pouquinho de açúcar pra dar uma sorada? Pode fazer dessa forma. Como esse meu bolo aqui vai ser consumido rapidamente, eu vou montar ele com, diretamente, no meu leite em pó aqui, no meu recheio de leite ninho, tá? Sem passar pelo açúcar, tá? Então, eu vou colocar aqui o morango. Como sempre eu digo, recheio pouco é bobagem. Vamos dar uma caprichada no morango. Aqui eu vou levar a segunda camada da minha massa, tá? Vou ajeitar direitinho. E eu sempre dou uma prensada com a mão aqui, ó, tá? Porque dessa forma, essa minha massa aqui, ela já vai tá colando lá embaixo e já vai tá ficando bem firme, tá? Então, assim, colocou a primeira camada, umedeceu, colocou o recheio, colocou o morango, umedeceu novamente, né? Que é o que nós vamos fazer agora. Agora, e partir pra segunda camada de recheio. Eu sempre começo umedecendo pela lateral, ó, tá? E depois eu venho pro meio. Tá? Vou colocar mais um pouco de recheio aqui. Esse recheio também, o vídeo já está no canal, tá? É o recheio cremoso, é o creme de leitininho, tá? Ele é extremamente cremoso, é um sabor incrível. Pra quem gosta de comer um bolinho, assim, com um sabor suave, mas porém marcante. Esse é um recheio muito, muito gostoso, tá? Vai bem com fruta, vai bem com bombom, vai bem com creme trufado, vai bem com uma mousse, tá? Aí, outra coisa, outra dúvida também, né, que o pessoal costuma perguntar pra mim. Como eu vou saber o peso do meu bolo, Camila? Em que situação que eu vou saber quanto que já tá? Aqui eu já fiz as duas primeiras camadas. Então, assim, como eu já tô acostumada, eu já vou meio que no olho pra saber a quantidade. Mas eu vou pegar minha balança ali já pra tirar essa dúvida pra vocês, tá? Pera só um minutinho. Então, voltamos aqui, ó. Eu peguei a balança, tá? Aí, então, nós vamos ver aqui quanto que tá pesando já o nosso bolo. 2,270 com a forma, né? Então, aqui eu já pus o creme de leite ninho, eu vou pôr o morango. Lembrando que nós precisamos tirar depois o valor da forma, tá? Não esquece. Quem já tá acostumado a trabalhar com o bolo já sabe mais ou menos o peso de forma. Se você não tá muito acostumado, pesa antes somente a forma, pra gente ter noção mais ou menos de quanto vai estar pesando, tá? E aqui eu vou tá colocando... Ah, eu vou tirar da balança pra poder apertar. A última camada, tá? Eu sempre dou uma pressionada. Gente, tá vendo essa massa? Como essa massa é bem molinha. Então, aqui eu vou dar uma umedecida nela, no final. Tá? Aí, depois eu vou prensar ela, né? Então, aqui ela tá bem, tá? A minha forma é de 10 centímetros. Então, esse bolo tá super alto, tá? Depois eu vou prensar certinho. Ele vai ficar com 10 centímetros de altura. Mas vamos pesar pra gente ver em quanto que já chegou o meu bolo. 2,796 com a forma. Então, tirando a forma e decorando depois, ele vai chegar praticamente nos 3 quilos, tá? Então, assim... Mas sempre antes de estar entregando o bolo pra cliente, eu peço o bolo na frente dela pra que não tenha problema nenhum, né? Ela venha tá realmente pagando o que a gente tá vendendo mesmo, tá? Nem mais, nem menos, pra gente ser justo, né? Então, aí o que que eu faço? Aqui, depois eu vou colocar um outro plastiquinho por cima, pra vedar bem, pra quando eu levar pra minha geladeira não ter perigo de pegar cheiro, algum sabor, alguma coisa, né? E eu vou colocar aqui em cima um pezinho. Automaticamente, isso aqui vai começar... A massa vai começar a dar uma abaixadinha e ela vai ficar... Vai assentar e o meu bolo vai ficar certinho. Depois eu vou vir com outro vídeo pra mostrar pra vocês uma decoração simples de um bolo de leitininho com morango, como os que eu costumo postar, tá? Aqueles bolos mais simples, que é só a decoração de chantilly com morango mesmo em cima, tá? Aqui eu encerro mais um vídeo pra vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Dá um joinha aí pra nós, tá? Inscreve aí no canal. E até a próxima! E até a próxima!